E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje eu vou assistir um vídeo do meu brother Bom, brotherzão, brother, brother, brother mesmo, Lucas Batista Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição Vamos aproveitar essa onda de Pablo Vittar Muita gente me pediu pra assistir a música original KO Mas eu já tinha escutado antes porque alguns amigos meus estão preparando um cover aí Estou aguardando ansiosamente para o vídeo Aí eu fui escutar a música original e acabei me apaixonando pela música E aí eu gosto pra caralho de KO Mas vamos ver a paródia do Lucas Batista agora Um, dois, três Bora lá, Lucão Meu salário acabou Mas recebi já evaporou O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme Trabalho a semana inteira Uma coisa certeira Minha carteira Tá vazia Não tem nada aqui Vontade de chorar Contas apaga Vou te falar Recebi Só que o meu Meu salário acabou Tá recebi já evaporou Conheca AgF Toda É O Guilherme Ou Já? Me manda print no Facebook, me manda print no Instagram, no direct, eu vou seguir que eu vou responder todo mundo. Então não perca tempo e começa a votar agora. Que é Revolution, falou? Peraí, deixa eu falar com o Lucas aqui, rapidão. Ô Lucas, dá um help aqui, como é que é o sistema pra poder votar na tua paródia mesmo, mano? Veja, primeiramente, paródia é muito foda. Tipo, o Lucas tem essa sacada, tem essa facilidade, essa manha pra poder fazer paródia. Ele sabe criar leituras legais, baseadas nas músicas originais. Isso eu acho muito foda, tô muito feliz que ele tá concorrendo ao prêmio lá no Sol pra parodiar. E, gente, é o seguinte, eu acho que ele explicou um pouquinho rápido demais, aí eu mandei áudio pra ele e ele me explicou. Beleza, tem um link, vou deixar o link também embaixo na descrição, beleza, pra você ir lá votar se você quiser, obviamente. Mas, por favor, vota, vota, ajuda meu amiguinho também. Se você também votou, se você votou, manda print pra mim na Demi no Instagram também, que eu vou falar com você. Eu vou te agradecer pessoalmente, beleza? É o seguinte, é tipo um sistema de mata-mata. Vão aparecer, tipo, duas paródias de cada vez. Aí, toda vez que aparecer a paródia do Lucas, que é essa sem KO, você vota nela. Aí você tem que continuar votando até sobrar só uma, que é a do Lucas, entendeu? Vão vir duas, aí aqui não vão ser do Lucas, você vota em qualquer uma. Vão vir mais outras duas que não são do Lucas, você vota em qualquer um. Aí vai vir mais duas e uma delas é do Lucas. Você vota na do Lucas, ele vai pra próxima fase. Aí, tipo, isso tudo no mesmo momento, entendeu? Aí depois, os vencedores das outras duas rodadas, passadas e tal, se enfrentam com os outros vencedores das outras duas. Vota no Lucas de novo, aí vai até a finalzinha. Vota no Lucas de novo, aí sim o seu voto vai ser computado, beleza? E chegando nesse último passo, quando aparecer a mensagem lá que você escolheu, a paródia do Lucas Batista sem KO e tal, você manda o print, fala comigo na DM no Instagram ou entra no Twitter que eu vou te agradecer pessoalmente, tá bom? Eu acho mais fácil você falar comigo na DM no Instagram porque eu vou conseguir ler tudo com calma porque eu não tô mais no Twitter tanto tempo assim online, beleza, gente? Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus gestos, por ter visto esse vídeo até aqui. Tchau, tchau. E até daqui a pouco.